Na quinta-feira, 9 de março, a Procuradoria Especial da Mulher realizou a sessão solene em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O evento foi marcado por uma mesa predominantemente feminina, presidida pela Procuradora Especial da Mulher, a vereadora Vanessa Jesus, do Republicanos, com participação das procuradoras adjuntas Márcia Tasquete, do Progressistas, Janete Rocha Pietá, do PT, Sandra Geleno, do Patriota e das vereadoras Carlinda Tinoco, do Republicanos, Carol Ribeiro, do PSDB e Karina Soltur, do PSD. As parlamentares abordaram os desafios para garantir a igualdade política e assumir cada vez mais espaços de decisão nessa área. A presença masculina na mesa ficou por conta do vice-prefeito de Guarulhos e secretário de Cultura, professor Jesus, e do prefeito Guti, que exaltou o trabalho da Patrulha Maria da Penha e destacou a parceria entre a Prefeitura e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que vai propiciar a presença permanente de um profissional do órgão em Guarulhos. Esse defensor, como eu disse, ele vai ficar todos os dias no horário comercial na Casa das Rosas, Margaridas e Betes. De forma objetiva e qualificada, ele vai oferecer orientações e procedimentos jurídicos para ajudar a mulher que sofre desses males. O evento também contou com a palestra da professora doutora em Direito Público, Francine Delfino Gomes, que abordou a igualdade econômica. A pesquisadora mostrou dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do ano de 2019, que indicam que pouco mais de 37% dos cargos gerenciais são ocupados por mulheres. É um grande desafio decorrente do cenário que nós temos hoje, com as mulheres numa posição ainda do lar, que não são competentes. A gente precisa primeiro repaginar a nossa visão da mulher na sociedade e que todos somos iguais, todos somos seres humanos. A partir desse momento é que as mulheres conseguirão ser respeitadas como merecem. Para a Vanessa de Jesus, o debate e a luta por mais participação política e econômica das mulheres tem de ser constante. Nós sabemos ainda da luta da mulher para ocupar não o espaço de outras pessoas, mas o seu espaço. E se nós não continuarmos falando sobre isso, do quanto a mulher ainda é descartada do mercado de trabalho, no sentido de que muitas vezes a oportunidade não depende de força física nem de altura, mas o simples fato de ser mulher a impede de ocupar uma vaga, isso é muito triste. Nós vamos continuar aqui lutando. E em relação às questões políticas, ascensão da mulher na política, nós queremos muito que com o passar do tempo, esse número não só na Câmara de Guarulhos, mas nas câmaras de todo o Brasil, ele aumente, porque a mulher tem o seu papel e a sua importância nessa sociedade que é tão rápida, que é tão veloz. E nós estamos aqui para acompanhar todos os movimentos. E nós estamos aqui para acompanhar todos os movimentos. E nós estamos aqui para acompanhar todos os movimentos.